Olá, eu sou a professora Rafaela Medeiros e estarei apresentando o vídeo para o segundo Congresso Nacional da UERN, onde nesse vídeo será apresentado o projeto de extensão intitulado Exercitando a Alfabetização Motora da Criança Durante a Pandemia, onde estava vinculado a outro projeto de extensão Academia da Criança e o Espaço para Alfabetização Motora, coordenado atualmente por mim, a professora Rafaela Medeiros, projeto este que é realizado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no Departamento de Educação Física, na Faculdade de Educação Física, no campus Mossoró. Sobre esse projeto, nós tivemos uma adaptação, desenvolvemos quatro palestras que foram intituladas como quatro lives sobre a temática Exercitando a Alfabetização Motora da Criança durante a pandemia, onde participaram desse projeto cinco professores, o professor doutor Humberto Medeiros, a professora Maria-Iranique Narfos, eu, professora Rafaela Medeiros, o professor Dimas Morgo e a professora Tatiana Damasco. Todos levaram as vivências que foram oportunizadas através do Laboratório de Alfabetização Motora, o LAM, que também está localizado na UERN, na Faculdade de Educação Física. Na primeira palestra, na primeira live, nós tivemos a temática Alfabetização Motora, que foi proferida pelo antigo coordenador desse projeto, o professor Humberto Medeiros, e mediada pela professora Maria-Iranique Narfos. Nessa ocasião, nós tivemos a participação de várias pessoas, onde foi discutido pelo professor Humberto temáticas sobre teorias, modelos, elementos e experiências positivas que tivemos no nosso laboratório, no LAM. Na segunda live, nós tivemos a temática Recomendações de Atividades Físicas para Crianças e Adolescentes em Casa, onde foi proferida por mim, professora Rafaela Medeiros, e mediada pelo professor Humberto Medeiros. Nessa temática, nós discutimos informações sobre os impactos que a pandemia poderia trazer para a saúde mental, saúde física, sobre o comportamento sedentário, e através de estudos que foram apresentados, também foram apresentados estratégias, né, de como minimizar esses impactos, através de experiências, né, ou de incentivos à prática de exercícios físicos, né, então foram dadas orientações, desde práticas de atividades aeróbicas, fortalecimento muscular, fortalecimento ósseo, e em seguida nós tivemos a terceira live, que foi com a temática Refletindo sobre as oportunidades no ambiente domiciliar para as crianças, que foi proferida pelo professor Dimas Morgan, onde foi apresentado também estudos quanto à temática, e em seguida nós tivemos a quarta live, que foi realizada pela professora Tatiana Damasco, com o título Atividades Motoras Adaptadas para Crianças com Autismo. Nessa nós tivemos também orientações sobre os benefícios das atividades motoras para essa população em especial, onde foram apresentadas algumas estratégias de ensino, e apresentado modelos de práticas adaptadas que poderiam ser feitas em casa. Então, essa foi a nossa apresentação, muito obrigada.